Uma equação polinomial do terceiro grau, que admite as raízes menos 1, menos meio e 2. Galera, vamos lá. Primeira coisa, vamos usar as relações de Girard. Nas relações de Girard, nós temos duas, três coisas importantes. A soma. É a soma das raízes, menos 1, menos meio, mais 2. Vamos somar. E aí você já vai entender o porquê eu estou usando as relações de Girard. Show? Ações de Girard. Menos 1, menos meio, como é que você vai fazer isso daí? Vou fazer 2 menos 1 dá 1, 1 menos meio dá meio. Beleza? O que eu fiz? Eu fiz 2 menos 1, que dá 1, e 1 menos meio dá meio. Você tem que saber também o produto, a soma dos produtos 2 a 2. Isso daí é lá da aula de polinômios. 2 a 2. O que é a soma do produto 2 a 2? Você vai pegar menos 1, vezes menos meio, mais menos 1, vezes 2, mais, aí vai fazer, menos meio, vezes 2. Sempre andando para frente. Aqui vai dar, essa continha aqui vai dar, menos com menos dá mais, vai dar meio, menos 2, e ali vai dar menos 1, né? Aqui vai dar menos 1. Corta, corta, dá menos 1. Beleza? Isso daí dá meio, menos 3, correto? Meio menos 3. Isso daí vai dar meio menos 3. Show de bola? Meio menos 3, que eu vou multiplicar e diminuir. 2 vezes menos 3 é menos 6, com mais 1, dá menos 5 meios. E eu tenho também o produto. O produto, galera, é o quê? O produto dos 3. Menos 1, vezes menos meio, vezes 2. Corta, 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 isso daí dá 1. Beleza? Quando você arma, então eu tenho aqui, vou separar aqui em cima, eu tenho a soma, que é meio. Tenho a soma dos produtos 2 a 2. Por que isso? Eu estou te ensinando a encontrar. Depois eu vou te falar como você pode fazer. Produtos 2 a 2. Se tu estiver desesperado na prova, eu não lembrei de nada, como você pode fazer? Menos 5 meios, eu tenho o produto. Quer 1? Show de bola? Produto, meu produtinho, quer 1? Maravilha? Deixa eu apagar isso aqui. Presta atenção, presta atenção. Vamos, apague. Esperar a boa vontade aqui disso. Cara, não apagou nada. Deixa eu apagar aqui. Pronto, apagou. Agora que apagou, o que acontece? Toda equação de terceiro grau, você pode representar desse jeito. x ao cubo menos a soma 1x ao quadrado, correto? Pronto, mais a soma dos produtos 2 a 2. 2 a 2 com x e menos o produto. Assim, tu já cai direto na equação, igual a zero. Tudo bem? Vou botar aqui entre parênteses. menos a soma, mais a soma dos produtos 2 a 2, menos o produto. Beleza? Assim, você vai substituir. Então, vai ficar x ao cubo, menos, qual o valor da soma? 1 meio de x ao quadrado. Deixa eu botar aqui. Menos 1 meio de x ao quadrado. Mais a soma dos produtos 2 a 2, que é menos 5 meios x, menos o produto, vai ficar menos 1 igual a zero. Então, isso fica x ao cubo, menos x ao quadrado sobre 2, menos 5x sobre 2, desenvolvendo, menos 1 igual a zero. Tudo bem? Aí, como eu tenho esse 2 aqui, eu multiplico todo mundo que não tem ele. Aí, vai ficar como a brincadeira? Vai ficar 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 5x, e 2 vezes menos 1 dá menos 2, igual a zero. Acabou. Tu cai na resposta. Exata. Opa! Tu cai na resposta exata. Tá? É uma maneira. Ele já deu as três raízes. É uma maneira de você fazer. Letra é 2x ao cubo, menos x ao quadrado, menos 5x, menos 2, igual a zero. É uma maneira de você fazer. Tá bom? Tá bom? Tá bom?